E aí, galera! Vocês gostam de super-heróis? Então assistam essas situações engraçadas de super-heróis na cadeia! O Homem-Aranha está tentando roubar as chaves do segurança. Mas ele nunca iria deixar o Homem-Aranha fazer isso. Ah! Oh, espera! Já sei! Agora o segurança não consegue vê-lo. Oh! Oh, pra onde que ele foi? Ah! Temos que encontrá-lo! Ele não tá aqui! Onde será que ele tá se escondendo? Aqui? Não! Nem aqui! Ah! Ah! O Homem-Aranha trancou os dois lá dentro. Quer isso aqui? Mas não vai ter! Oh! Oh! O Superboy tá tentando fugir da prisão. Mas o segurança conhece a sua fraqueza. Pode voltar! Não, não! Ok, ok! Apenas para, tá? Vou deixar isso aqui. Fala sério! Ah, espera aí! Talvez a moça da limpeza possa ajudar. Ah, droga! O que é isso? Ah, a pedra não tá mais funcionando! Ah! O Superboy quebrou a porta! Finalmente estou livre! Ah! Uh-oh! Opa! Não fui eu! Ah! Por favor! Por favor! Não me machuca! Ah! Bem que você queria! Toma essa! Não! Ai, só sobrou um monte de cinzas! Tchau, tchau! De onde veio isso? Ah! Vou limpar! A mística está passando um tempo na cadeia. Mas talvez não por muito tempo. Ah! Ah! Hum! Ah, já sei! Ok, tá limpo. Ei! Me ajuda! Oh! Estou indo! Socorro! O que aconteceu? Vai me ajudar? Oh! Mas cadê a mística? Ela correu pra lá! Pra lá! Ah! Eu tenho que ir atrás dela! Agora eu posso me transformar de volta! Ele não tá olhando? Ah! Então tchau, tchau! Mas a verdadeira está limpando as barras da prisão. Só que o segurança acha que ela é a mística. Ah! Quem você acha que eu sou? Vai embora! Ai, não! O Hulk está pacificamente meditando na prisão. Mas não por muito tempo. Ah! O que tá acontecendo? A mulher gato está aqui para ajudar o grandalhão ali a fugir. Ei! Venha comigo! Hum! Mas... Venha! Ok! Espera por mim! A mulher gato age como um gato. Ela cuspiu uma bola de cabelo gigante! Como que a gente vai sair? Ah! Ah! O que é isso? Ah! 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 Essa não! O Hulk caiu junto com o tubo de ventilação. O Thor está sentado lá no banheiro. Mas o Homem-Aranha também tem um chamado urgente da natureza. Ah! 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 Ai, caramba! O Flash roubou a comida do aranha! Os super-heróis estão jogando basquete! Ah, errei! Aê! Tata! Ah, qual é, cara? Ah, você! Joga com isso! Nossa! A bola foi parar lá no espaço! Tá tudo preto! Ainda funciona! Vamos jogar! O Hulk está almoçando, mas o Coringa decidiu fazer uma brincadeira com ele! Ei, seja educado! Tá bom! Ah! Ufa! Você foi enganado, garotão! Você! Ei, relaxa! Olha! Esse aqui é pra você! Ah! É um bolo! Ou... Só mais uma pegadinha! Nossa! O Hulk está furioso! Se prepare para uma explosão! O que está acontecendo? A Supergirl está na prisão! A Supergirl está na prisão! Ah, eu vou tirar ela de lá! Depois teremos aventuras juntas! Mas preciso tirá-la de lá primeiro! O Bat Boy conseguiu entrar na cela! Ela está ali! Querida! Acorde! Hã? Hã? Ah! Desculpa! O quê? Ah, e essa não! O alarme disparou! Agora eles estão encrencados! O que você está fazendo aqui? Como que você entrou? Não é minha culpa! Eu estava procurando pela Supergirl! Hã? 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 Você não viu as notícias? Ela foi solta! Hã? 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 Que bando de trapaceiros, não é? O que você achou do vídeo? Quer ver mais histórias como essa? Todo e qualquer Zoomer é importante! Então conte pra gente o que achou aqui nos comentários! Confira nossa seleção de erros de gravação mais engraçados! E não se esqueça de se inscrever para fazer parte da nossa fabulosa família de Zoomers! Tchau, tchau! Até a próxima!